Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais um assunto importante aí e espero que vocês ajudem a compartilhar esse vídeo e levar até aos engenheiros que são construtores de TVs ou até mesmo de chuveiro ou qualquer eletrodomésticos, tá? Como hoje nós já temos a luminária solar solar, que é casada com a placa solar, tá vendo? Já vem a placa, você coloca no seu telhado ou num poste. A própria placa faz o encargo de carregar a bateria que essa luminária tem e ela vai acender de até 10 a 12 horas, tá? Depende aí da bateria também da luminária. Mas uma coisa boa é excelente porque você deixa de usar energia. Você mesmo vai estar fabricando a sua energia. Mas qual é a ideia? Dani, vai tirando aqui pra mim? Qual é a ideia? Gente, hoje, porque os engenheiros de fabricantes de TVs ou fabricantes de produtos de elétrons domésticos já não fabricam uma TV com uma bateria e uma placa solar como essa. Aonde você já vai colocar essa placa lá no seu telhado, na própria tomada que já está ligada ali a sua TV, desce aquele fio e vai na TV que vem com a bateria embutida. Veja bem, uma placa dessa aqui de 60 watts, tá vendo? Mantenha uma luminária de 60 watts. A TV é muito menos que isso, tá? A TV é muito menos que isso, isso aqui chega a durar de 10 a 12 horas. Os fabricantes de TV, de qualquer outro elétron doméstico, que sair na frente com essa ideia, vai sair ganhando muito com isso. Por quê? Sabe quanto custa esse conjunto aqui? Eu paguei, comprei essa luminária, essa placa solar, junto com a luminária, eu paguei nessa apenas R$175, tá? Isso vai encarecer uma TV em quanto? Já pensou vocês, os fabricantes de televisores, mostrando pra nós que já vem com a plaquinha solar? Ó, tá vendo? O fio tá aqui, ó, não tá nem ligado a nada, tá vendo? Aí, ó, a minha filha vai acionar o controle remoto, tá com a bateria aí? Vê aí. Não tá com a bateria aí? Não. Não? Então vai pôr na bateria aí pra nós ligar, pra ver se nós deixamos carregar um pouco, tá? Ela vai pôr a bateria ali, vamos ver se a gente liga. Veja bem. Isso aqui você sustenta, uma placa dessa daí, ligada por 6 horas, com luminosidade de 6 horas, vai ter, tá vendo aqui, ó, a grossura que é aqui dentro, é uma bateria. E essa bateria sustenta isso aqui de 10 a 12 horas ligado. Imagina uma plaquinha daquela lá, uma bateria embutida aqui nessa, num aparelho de TV, que você não vai gastar energia. Quem é que não quer isso? Até mesmo um fabricante de chuveiro, tá certo, que ali a potência é outra história, eu sei disso daí. Uma geladeira, um micro-ondas. Por que os fabricantes de elétron doméstico não fazem isso pra ajudar a gente? Fazendo assim, vai baratear até a energia solar, que a gente, que eu trabalho, vai ajudar até baratear. Vai ver se liga, Daniel. Olha aí, tá vendo, ó. Olha, calariou, marca antenas. É forte, hein. 60 watts, é forte pra desliga aí, ó. Tá vendo? Só o fio, apenas um fiozinho. Ofuscou. O que que foi? Estão me dando uma dica aqui? Ah, vai segurar pra calariar eu? Vai, Daniel, segura lá. Tá, hein, tá aí, nós estamos aqui, a família, nós filmamos tudo em conjunto, aí, ó. Ficou melhor? Estão me vendo mais claro, ó. Energia solar foi, deixamos ligado isso aqui por três horas e tá clareando aí apenas com a bateria. Dura aí entre oito, eu falei de dez a doze, mas oito a doze horas, beleza. Se uma placa dessa de 60 watts mantém aqui lá por dez horas ligado, podia inventar uns elétricos domésticos também. Você já comprava, colocaria sua plaquinha em cima do seu telhado, descia, deu um bug aí no celular, voltando. Então, se todos os fabricantes de elétrico doméstico pensarem nisso, vai ajudar muito a gente. Isso aqui não vai encarecer muito, não. Tem muitos detalhes aí que eles inventam um botãozinho só na TV e já encarece lá uma fortuna. Gente, uma TV que a gente vem a comprar e que a gente acaba gastando duzentos reais a mais naquele aparelho de TV, a gente vai ganhar com isso, com o consumo de energia que ela vai ter. que ela mesmo vai fabricar. Gostaram da ideia? Compartilha. Você que queira comprar esse sistema off-grid de luminárias, na FC vai passar a ter também, tá? Nem sei se o Michael, eu tô falando sem saber. Michael, providencia, tá bom? Tomara que isso aí dê resultado pra vocês. Compartilha esse vídeo. Leva aí para os engenheiros aí, conhecedores de como fazer, porque eu apenas sei instalar. Eu não sou engenheiro, não sei como funcionar, certo? E gostaram do vídeo aí, de como emendar cabo, como emendar sistema de cabos de energia? O vídeo tá aparecendo aqui. Pra quem não assistiu, assiste ele. Você vai aprender como fazer uma emenda correta, tanto para cabos de energia e cabos de antena. Valeu, gente? Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E vão rasgando que eu vou costurando. Vem bem! Vem bem! A CIDADE NO BRASIL